Estreia comédia nacional gostosas, lindas e sexys. No Rio de Janeiro vivem quatro grandes e inseparáveis amigas, Beatriz, Tânia, Ivone e Marilu. Elas vestem manequins plus size e enfrentam todas as aventuras e desencontros amorosos e profissionais que quatro jovens mulheres podem enfrentar na capital carioca quase sempre de bom humor. Legenda Adriana Zanotto